A nossa aula de hoje é muito simples e objetiva. Se você tem muitas dúvidas na hora de utilizar a vírgula, assista a aula até o final, porque eu passarei 5 dicas simples, mas muito importantes, sobre como usar a vírgula. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e estou aqui para ajudar você a compreender mais sobre a língua portuguesa. A vírgula é um sinal de pontuação que exerce funções importantes, como marcar as pausas e as inflexões da voz na leitura, enfatizar, separar expressões e orações, esclarecer o significado da frase, evitando ambiguidade. A ambiguidade é o que pode ter mais do que um sentido ou significado. Tem muita gente que ignora a vírgula porque acha que não fará diferença, mas é um erro enorme. O uso correto da vírgula é essencial para a comunicação. Se a vírgula for colocada no lugar errado, a pontuação altera e até distorce o real sentido que um texto pretende passar. Observe o exemplo. 1. Marcelo, o gerente do banco ligou. 2. Marcelo, o gerente do banco, ligou. As duas frases estão certas. Porém, na frase 1, nós conseguimos entender que alguém está falando com o Marcelo que o gerente do banco ligou. Marcelo funciona como vocativo. Calma, porque eu vou explicar o que é vocativo durante a aula, ok? Já na segunda frase, entendemos que Marcelo é o gerente do banco. Neste caso, temos o aposto, pois também explicarei durante a aula. Veja mais um exemplo. Eu fiz essa postagem no Instagram. Inclusive, indico que você siga a nossa conta por lá porque eu sempre posto dicas de português, viu? Analise como a vírgula faz diferença. Na primeira frase, o garoto não quer ler, o que eu não aconselho porque ler traz muitos benefícios, é claro. Já na segunda frase, não, quero ler. Ele afirma que quer ler. Imagine que alguém o chamou para ir ao cinema ou algo assim, mas ele disse, não, quero ler. Existem algumas regras para o uso da vírgula e elas são baseadas na gramática. Veja só. 1. Devemos utilizar a vírgula para separar elementos. Henrique, Isabela, Natália e Pedro passaram no concurso. 4 pessoas passaram no concurso, então devemos separar com vírgula. Eu lavo, passo, varro, cozinho e ainda trabalho fora. Novamente, devemos separar todos os elementos. A vírgula separa itens enumerados ou elementos repetidos. Como assim elementos repetidos? Veja os exemplos. Gosto muito, 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 muito daquele filme. Parece que é sempre, sempre, sempre a mesma conversa. 2. Para separar explicações no meio da frase. As frases que contêm um aposto, ou seja, que possuem explicações no meio de uma frase, devem ser separadas por vírgula. Exemplos. Joel, o meu vizinho, formou-se em uma das melhores universidades do país. Veja que eu explico entre vírgulas quem é Joel, o meu vizinho. Marcelo, filho de José, participou da peça de teatro da escola. Quem é Marcelo? Filho de José. O aposto pode aparecer entre vírgulas, isolando o termo do restante da oração. Então, lembre-se da vírgula, ok? 3. Para destacar o vocativo. O que é vocativo? É um termo de chamamento usado para indicar que alguém está sendo invocado na oração. É importante que você preste atenção. Se estiver no início da oração, haverá vírgula após o vocativo. Se estiver no meio da oração, aparecerá entre vírgulas. Se estiver ao final da oração, será antecedido por vírgula. Observe. Pai, você não me ouviu? Início da oração. O problema, Eduardo, é que você não estuda com afinco. Meio da oração. Por que você não gosta de mim, Pedro? Final da oração. O vocativo sempre é isolado por vírgula. Ah, muita gente se confunde na hora de diferenciar o aposto e vocativo. Qual é a diferença? Lembrando que são diferentes sim, viu? E eu tenho uma aula no canal sobre o assunto. Se você acha complicado, se acha difícil, dê uma conferida na aula, viu? 4. Indicar elipse de um verbo. A vírgula é usada para evidenciar que ocorreu uma elipse, ou seja, a omissão de um termo. A vírgula aparece para indicar a omissão de um verbo, especificamente no caso de Zeugman. É um tipo específico de elipse que ocorre para omitir um termo repetido no enunciar. Veja. Eu gosto de rock, minha mãe de pop. Ouve a omissão do verbo gostar. Eu não preciso repetir o verbo gostar na frase, ok? Eu gosto de rock, minha mãe gosta de pop. Por isso, a vírgula apareceu. Mesmo não repetindo o verbo, você consegue entender o sentido da frase, certo? Mais um exemplo. Na primeira gaveta, há cadernos. Na segunda, dicionários. Repare mais uma vez na omissão do verbo no segundo período da oração. Ou seja, é a omissão de um verbo facilmente subentendido. 5. Jamais se esqueça da vírgula antes de conjunções adversativas. Muitas pessoas acabam deixando a vírgula de lado antes de conjunções adversativas. Mas, cuidado, ok? As conjunções adversativas são aquelas que indicam oposição e contraste em uma mesma oração. E quais são elas? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, não obstante, ainda assim, apesar disso, mesmo assim, temos várias. Ela disse que chegaria cedo, contudo, não conseguiu. O cachorro fugiu da casa, mas voltou no dia seguinte. Resumindo. Devemos utilizar a vírgula para separar elementos. Para separar explicações no meio da frase. Para destacar o vocativo. Para indicar elipse de um verbo. E devemos utilizar a vírgula antes de conjunções adversativas. Na aula de hoje, separei 5 dicas importantes sobre vírgula. Mas, eu tenho uma aula completa com mais situações em que é necessário usar a vírgula. Recomendo que você assista, ok? Também indico a aula sobre pontuação. Então, até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.